Venha para o Discord que mais cresce no Brasil, lá já somos mais de 2 mil membros Você nunca mais vai jogar sozinho, monte seu time com outros membros e divirta-se Link na descrição Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo O primeiro e único vídeo que vocês vão ver nesse canal de H1Z1 Eu joguei o H1Z1 em 2020 e o que eu encontrei no jogo foi terrível É triste o que eu vou mostrar pra vocês Aonde eu quero chegar com esse vídeo? Esse jogo era gigante na época dele, tem uns 3, 4 anos atrás Se você joga hoje qualquer jogo Battle Royale, Free Fire, Fortnite, Apex, PUBG Você joga graças a esse jogo Porque esse game é o que explodiu esse modo de Battle Royale Antes desse game existiram outros, porém nenhum chegou nem perto a esse aí Então se você joga hoje esse modo é graças ao H1Z1 E ele não tinha concorrente até chegar o próprio PUBG e destronar ele Ficou uma briga bem tensa entre os dois Porém o PUBG venceu essa batalha Mas antes disso o PUBG só venceu essa batalha porque o jogo foi muito maltratado pelos produtores do próprio setor, do próprio jogo Eles não investiram no jogo Eles deixaram os hackers criarem loucamente vários tipos de cheater Não combateram O jogo foi caindo, caindo, caindo E vocês vão ver hoje a que ponto o jogo está Aonde eu quero chegar nesse vídeo Qualquer jogo pode cair Não importa se ele tem nome ou não Não entra nessa ideia que realmente Ah, porque o H1Z1 não vai cair Porque o H1Z1 é famoso O PUBG é famoso Aí o H1Z1 aí mostrando pra você que nome Não quer dizer nada Vai aparecer melhores E vai destronar Vai tirar E vai levar todos os jogadores com ele Tá O H1Z1 não tinha É Adversário Até chegar o PUBG O PUBG Lite Não tem adversário hoje Porque é o primeiro e único jogo Battle Royale leve Que eu já joguei e gostei de jogar E não tem nenhum igual a ele Tá Então o PUBG Lite não tem concorrente Só vai perder No dia que chegar algum Com a mesma proposta de jogo leve E for um jogo melhor em jogabilidade e investimento Tem empresa que aparecer Aí sim é um problema Assiste esse vídeo E vê a situação como está o H1Z1 Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra você O quanto que é importante uma empresa Tomar conta Né Do seu jogo Vamos lá Isso galera É o que acontece Que eu vou mostrar pra vocês É o que acontece Em empresas Que não cuidam Do jogo Né A realidade É essa Se você não cuidar E não manter Vai acontecer isso aqui Tá Então você Pega o jogo Que você joga hoje E fiscaliza Se realmente O jogo está sendo Cuidado E o jogo está sendo Bem aproveitado Pela empresa Né Porque aqui ó Nós tínhamos Servidores Brasileiros Antigamente Depois caiu Para o sul-americano E hoje nós temos O norte-americano Né Que o ping é extremamente alto É injogável O da Europa Nem é habilitado pra gente Tá Então nós vamos entrar aqui No servidor norte-americano E vamos tentar jogar Uma partida Desse jogo Né E vocês vão ver Como que vai acontecer Essa partida Beleza Vamos lá Bom O jogo hoje Ele respira Ele funciona Ele está ligado Os servidores estão ativos Né E A gente vai tentar Jogar Eu tinha muito skin Desse jogo Cara Tem muita coisa aqui Tá vendo Moedinha Várias paradas Fragmentos Mas eu sinceramente Nem lembro da última vez Que eu joguei esse game Tá Vou procurar aqui o solo Se a gente acha a partida Né Ou a partida encontrada Vamos ver se a gente consegue Jogar uma partidinha Pra que vocês Quem não pegou essa época Conheça esse jogo Né Se você joga hoje PUBG Fortnite Apex COD É porque esse jogo aqui Fez muito sucesso Tá Ele fez muito sucesso Eu entrei aqui no servidor Já achou a partida Porém Eu estou sozinho Não tem ninguém Servidor norte-americano Aqui agora são 10 horas da manhã Lá provavelmente Alguns estados dos Estados Unidos Já são meio dia Uma hora Né Quarentena As pessoas Em casa E o jogo Vazio Né Opa Entrou alguém aqui Entrou algum Cadê o cara Vamos procurar ele Vamos procurar ele Vamos procurar ele Era um jogo Extremamente Legal de jogar Maneiro Ele veio com uma proposta De Battle Royale E uma proposta De jogo de sobrevivência Chamado Just Survival Antigamente Era uma coisa só Depois eles dividiram Agora eles mudaram de nome O jogo lá De sobrevivência Nem funciona mais o jogo Acho que nem mais tem servidor Né Entraram 3 pessoas A partida vai começar em 30 segundos Eu e mais duas pessoas Aqui não tem bot Tá Aqui é eu Aquele cara ali Fala aí meu amigo Eu e esse cara aqui E mais alguém Né E o jogo é isso Um Battle Royale Que tinha 100 pessoas Né Eu acho que não era 100 não Era 60 e poucas pessoas 70 Hoje eu vou jogar uma partida Em 2020 Com 3 pessoas Eu e mais dois Né Isso que acontece Volto a repetir Aí Entendam Né É Se você joga Publite Ou se você joga K-Knives Out É Jogos De Battle Royale Que são É Tem potencial Porém não são cuidados Né O Publite É um jogo Muito bom Mas Tem que ter gestão Senão Vai acontecer isso aqui Olha como é que já vem A safe A safe já tá até limitada Por quê? Porque não tem player Tô aqui contra Mais duas pessoas A É um Vé que abre a porta Pela dois Show Eu era bom nesse jogo, galera Eu era bom nele Eu não sei nem mais andar nele Vou pegar um coelhete Um joguinho bom de jogar, cara Que saudade desse game, cara Mas tem aí Já tô em terceiro, já tô no pódio Já tô no pódio, já Vou pegar um coelhete aí Uma dose é boa, hein Eu não posso pegar 12? Não lembro Ih, tem até sniper hoje aqui, ó Parece que fechou Fechou mais pra cá E era um jogo, galera Que tem esse gráfico aqui Desde De quando o jogo foi lançado Era um gráfico relativamente bom Pra época que lançou o jogo Ih, peguei a caixa do lado errado Esse drop aqui Como é que eu não morro aqui? Eu vou ficar bolado se eu morrer Ai, caraca O que foi isso? A mecânica do jogo, ela é bem Bem simples Dava pra eu colocar a primeira pessoa? Dava pra eu colocar a primeira pessoa Ó, T Mas ninguém jogava na primeira pessoa Todo mundo era a raiz Eu não jogava na terceira Anda pra caraca também Vou marcar esse bagulho aqui Já tô em terceira, hein Tem um carro de polícia ali, ó Cara, como que é um jogo tão bom Tão jogado Se sujeita a isso aqui, cara Três pessoas Tenso, né, galera Eu vou ficar aqui mesmo, safe Lembra que eu fiquei esperando esse jogo lançar, mano Na Steam Como se fosse hoje isso O cara pra lá, ó Logicamente, vai fechar aonde? No safe No safe não No aberto, né Normalmente, eu vou morrer aqui É porque eu tenho muito tempo que eu não jogo Esse moleque deve jogar esse jogo aqui Sempre no X1, né Então Tem um cara pra cá, ó Um carro O moleque não pula o muro, não Essa mecânica de pular o muro por cima assim Foi adicionada depois No pub O pub pegou esse jogo aqui E melhorou ele de forma absurda Mecânicas novas, né Uma enguíne mais moderna Critei o cara ali O cara pegou o carro Que safado O cara pegou o carro, que safado Ó galera, vamos ganhar essa parada, hein Galera Vamos pegar essa parada, hein Esses meninos aí Só que tem um vivo Ah, morri Ah, não vi o cara E rapaziada, o vídeo é esse Fiquei em segundo Depois de anos sem jogar Mas só tinham três pessoas Então fiquei na média Vou ficando por aqui, um grande abraço Fiquem bem e reflita galera O nosso jogo Que você joga aí, tem que ser bem cuidado Senão, vai sonar isso aqui Fui 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 Se inscreva no canal.